Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ele foi uma figura importante ao longo da sua bela carreira de mais de 50 anos. Brilhou nas suas grandes atuações, mas os últimos dias depois de tanta alegria, infelizmente o famoso acabou sendo encontrado da pior forma possível na sua residência. Ele foi achado já sem vida. A causa da morte até o momento não foi divulgada. O artista tinha 69 anos de idade. Trate-se do ator Mauro Soares, conhecido por grandes atuações em palcos de teatro no Rio Grande do Sul. O ator que era gaúcho atuou em muitas peças ao longo da sua brilhante carreira, onde fez belas apresentações em mais de 30 espetáculos. Além de ator, Mauro também foi diretor. Ele teve sua história contada em um livro com o título A Luz no Protagonista. Que Deus possa confortar seus familiares e amigos. Rescansa em paz, Mauro Soares.